Bombas Injetora Soares é líder no segmento de manutenção dos sistemas de injeção eletrônica diesel e turboalimentadores. A empresa atua há 18 anos no mercado e aplica o modelo mundial Bosch Diesel Center. E você sabe que a melhor maneira de diminuir custos com reparos, consumo de combustível e desgaste geral do veículo é realizar a manutenção preventiva. Bombas Injetora Soares, no começo do binário, no Saguassu, em Joinville. Bombas Injetora Soares